Um ato bonito, que comove o coração, como forma de respeito a sua promessa. Colocamos os joelhos no chão, Deus te salve, ó Cristo Rei, o Deus Todo-Poderoso, que nos cubra a dimensão, num momento milagroso, segurando o globo terrestre, que nos traz tanta menção, é o Cristo dos justos, é o Cristo dos cristãos, pois a promessa que vocês sempre fez com alegria, e sua promessa será cumprida, segurando a santa guia, se o Senhor me permitir, nesta hora de alegria, vai cantar o capitão, vai cantar a companhia, canta, canta, embaixador, pois nem sei que hora é essa, canta ver que o tempo nisso, vai salvar essa promessa. Música 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 Eu agradeço todo o folhão Dessa linda festa De Santo Rei Eu vim de Araraquara Cumprir a minha promessa E cheguei até aqui Para cumprir a minha promessa Que eu estava na mesa de cirurgia E não foi conseguido fazer Então pedi a Santo Rei Que me ajudasse Então eu agradeço todo o folhão O dono da casa E todo o pessoal Aqui uma salva de palmas Para todo mundo Para minha companheira Também que até agora Está junto comigo Eu vou fazer